Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor, amor que é bom, ninguém quer dar. Máximos Transportes e Inforlu Comunicação Visual apresentam 8º Arraiat do Compadio Nozio, dias 29 e 30 de junho e 1º de julho, no Conjunto Ceará. Na pracinha da UV3, a partir das 18 horas, show com as bandas, caviar. Chapéu de Cordo Campeões do Forró Novo Estilo Carro de Playboy Forró da Gandanha E Big Balada É o 8º Arraiat do Compadio Nozio, dias 29 e 30 de junho E primeiro de julho, no Conjunto Ceará, na pracinha da OV3, a partir das dezoito horas. Grande estrutura, ambiente fechado, camarotes temáticos com DJs. E mais, a apresentação de quadrilhas unidas, comidas e bebidas típicas. E atenção, entrada, um quilo de alimento não perecível, ou um pacote de leite em pó, em prol das vítimas da seca, que serão distribuídos pelas entidades filantrópicas, Grupo Solivida e Prédio. Não perca, é dias vinte e nove, trinta de junho e primeiro de julho. Oitava arraia do cupá de o lojo, no Conjunto Ceará, na pracinha da OV3, a partir das dezoito horas. Realização, Grupo Solivida, o lojo neto e amigos. Apoio Institucional, Prefeitura de Fortaleza. Informações, três, dois, cinco, nove, trinta e um, noventa e oito. Eita, que vai ser bom demais! É o arraia mais esperado do ano! O arraia da família! Oitava arraia do cupá de o lojo.